Sem dúvidas, o mês de janeiro é o pior para fazer aquele upgrade na máquina. Vem a fatura do cartão de dezembro, tem o IPTU, IPVA, renovação da matrícula da escola e várias outras contas que fica complicado sobrar aquele dinheirinho para investir no computador. Contas, 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 como eu queria ser rico? Por isso, para o Menutec desta semana, separei aqui 5 ótimos teclados até R$300 para você que está querendo fazer o upgrade nos periféricos e procurar algo de boa qualidade e com preço bem acessível. Mas antes de começar, se você é novo ou nova por aqui no canal e não quer perder conteúdo como esse, não se esqueça de deixar o like e se inscrever porque sai vídeo quase todos os dias às 18 horas. Agora, sem mais delongas, para para o vídeo! Você sabia que o Cypher Fuma 2 é um aircooler de alta performance que traz em sua bagagem um design compacto e inteligente que permite não só um funcionamento silencioso ao entregar um alto desempenho, quanto uma grande compatibilidade com gabinetes e memórias? E tudo isso custando cerca de metade do preço de outros aircoolers da mesma categoria? Clique no link da descrição do vídeo para saber mais! O primeiro teclado que escolhi para vocês é uma opção para quem gosta dos modelos compactos e busca algumas features extras interessantes, que é o Bora da T-Dagger, sendo possível encontrar ele nas variações de iluminação single color ou RGB, que tem vários efeitos. A sua construção é feita totalmente de plástico bem rígido com formato TKL. Ou seja, vamos aproveitar mais o espaço da mesa e de mousepads maiores, já que esse layout não possui o teclado numérico. Inclusive, esse é um dos meus layouts favoritos, junto com os modelos de 65%. Além disso, três destaques desse teclado que eu gosto bastante são suas keycaps com o método de impressão Double Shot Injection, tem o cabo removível com a conexão micro USB e possui o hotswap nos switches, sendo possível encontrar nas cores Blue, Red e Brown. E são por esses motivos que eu recomendo vocês darem uma olhada para esse teclado, principalmente se você está querendo adquirir o primeiro teclado mecânico para jogar, já que você consegue achar ele na faixa de preço por volta de R$200 ou até mesmo um pouco mais, e com alguma boa promoção fica ainda mais acessível. E galera, só quero lembrar vocês que estou falando os preços dos teclados na cotação enquanto estou gravando esse vídeo, então pode ser que futuramente esses valores não estejam batendo, devido à escassez de componentes eletrônicos e os altos fretes de importação dos containers. Se quiser saber mais sobre esse assunto, dá uma conferida no vídeo no card aqui em cima. Agora seguindo para o próximo teclado, vai ser outra opção que faz parte da categoria dos TKL, mas dessa vez temos um modelo com uma construção mais robusta com plástico rígido em conjunto a uma backplate em metal, que é o famoso Kumara da Redragon. Esse é um teclado que tem disponibilidade nas cores preto ou branco Lunar White, com as variações de iluminação single color em vermelho e o RGB. Inclusive, se quer dar mais destaque para as luzes coloridas no setup, a minha indicação fica para a versão branca, que fica muito bonita. Além disso, tanto o Bora quanto o Kumara estão no layout a BNT2, que é o nosso padrão brasileiro, que é interessante para quem tem dificuldade de se acostumar com o modelo ANSI, que é o padrão americano. Aliás, se você tem um teclado ANSI e quer descobrir todos os atalhos para colocar as pontuações e acentuações, confere esse vídeo no card aqui em cima, que garanto para vocês que vale muito a pena. Mas, voltando aqui para o Kumara, alguns pontos que eu gosto bastante dele são suas keycaps Double Shot Injection, tem Hot Swap e usa os switches da Redragon MK2, que são resistentes à poeira e respingos de água, tendo as variações de cores Blue, Red e Brown para você escolher qual é mais o seu estilo. No meu caso, eu gosto mais dos azuis. Então, se você estava procurando um teclado com uma construção robusta, compacto, RGB, layout brasileiro e com preço muito acessível, sem dúvidas o Kumara da Redragon vai ser uma ótima pedida. Mas agora, saindo um pouco dos teclados mais compactos, escolhi uma opção muito interessante para quem precisa conciliar o trabalho com as jogatinas e ao mesmo tempo busca por algo silencioso para as gameplays da madrugada, que é o Shiva da Redragon. Aqui temos um teclado com uma construção muito sólida de plástico resistente, se compararmos com os modelos mais baratinhos dessa categoria. E ele possui 26 teclas anti-ghosting, que são indicadas com uma linha nos keycaps. Portanto, nas gameplays insanas, vamos ter o registro de todas as teclas sem nenhum problema. E se você gosta de RGB, com certeza essa vai ser uma opção que vai agradar bastante, já que ele tem vários efeitos e uma camada interna translúcida, que faz a difusão da luz muito bem, que espalha toda a iluminação colorida para todo o teclado, que fica ainda mais chamativa e bonita na sua versão branca. O que mais me chama a atenção para o Shiva são suas features extras muito bacanas, como o apoio de pulso que é fixado por imãs, botões dedicados a multimídia e de macro, sendo possível configurar direto no teclado ou via software. Dessa maneira, aqui fica uma ótima opção para quem busca um teclado silencioso, RGB, cheio de features extras e com bom desempenho, sendo uma escolha interessante para quem precisa conciliar as gameplays junto ao trabalho. E antes de continuar, coloca aí nos comentários qual outro teclado baratinho vocês acham ser uma boa opção para ajudar a galera que está com aquele orçamento apertado. Coloca aí nos comentários. Mas voltando novamente para o layout TKL, o próximo da lista é outro teclado que eu gosto bastante, principalmente por ser outra opção muito acessível que entrega uma excelente qualidade, que é o Hermes Z2 da Gantias. A construção dele é feita em plástico bem rígido, e um detalhe aqui é que ele usa o estilo das teclas flutuantes, assim como no Bora, em que a carcaça do teclado não envolve as teclas, deixando elas suspensas mostrando a parte de cima dos switches, que é interessante para quem busca ter uma iluminação um pouco mais chamativa. O que eu mais gosto nesse teclado são seus switches da Huano, que foi uma escolha bem interessante por parte da Gantias para esse teclado, está no nosso padrão brasileiro com a BNT2, e possui iluminação single color na cor azul e branca com vários efeitos. Além disso, esse é outro teclado que se destaca pelo seu preço muito acessível, com uma ótima qualidade, sendo outra opção interessante para quem vai adquirir o primeiro teclado mecânico. Portanto, se você queria um teclado com um preço muito acessível, que tivesse boa qualidade e iluminação discreto com vários efeitos, o ARM Z2 da Gantias vai ser uma boa escolha. E finalizando a nossa lista aqui, o último teclado é uma opção para quem realmente tem aquele espaço bem limitado na mesa, ou que busca ter um setup clean, que é o Fizz da Redragon. Como vocês podem ver, esse é um teclado bem pequeno que faz parte da categoria dos 60%, que, para quem não sabe, é quando temos a unificação de algumas teclas, como as setinhas e as funções em outras teclas, se comparado aos TKL, que entrega um design bem minimalista. Além disso, suas keycaps usam o método de impressão Double Shot Injection, e trazem um conjunto de cores com rosa e branco, que deixa ele muito fofinho e dá um charme extra para o RGB. Alguns pontos que dão destaque para o Fizz, são seus switches da Redragon MK2, que são hotswap, talão padrão a BNT2, e tem cabo removível com a conexão USB tipo C, que vai facilitar na hora de limpar a mesa, ou quando for levar o equipamento para algum lugar. E antes que eu me esqueça, o Fizz possui outras variações de cores que devem chegar em breve aqui no Brasil, como, por exemplo, branco com cinza, preto com a borda em vermelho, e assim por diante. Portanto, se você estava buscando um teclado ainda mais compacto do que o layout TKL, que tivesse boa qualidade, preço acessível, e com destaque para a combinação de cores das keycaps, sem dúvidas o Fizz da Redragon vai ser uma excelente escolha. E é basicamente isso, pessoal. Aqui tem algumas opções bem acessíveis, com muita qualidade, para você aí continuar pagando as contas e fazer o upgrade na máquina, e espero que vocês tenham gostado. Agora vou deixar vocês com o meu cordial adeus. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal clicando aqui do lado, e confere esse outro vídeo aqui, que garanto para vocês que está bem da hora. Vejo vocês no coração do vídeo e até mais!